Oi pessoal, tudo bem? Hoje viemos falar aqui diretamente de uma obra de uma cliente nossa e para justamente mostrar para vocês um pouquinho dos riscos que as empresas que trabalham em obras estariam sujeitas. Então por isso a gente veio aqui mostrar um pouquinho que a gente tem aí muitos riscos e aí por isso precisamos aí dos programas, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é aquele onde vamos ver quais os riscos que os funcionários estão trabalhando, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde nós médicos vamos ver a parte de saúde desses funcionários para que eles possam adentrar esse local de trabalho, para que eles possam ter saúde para poder trabalhar em altura, como a gente tem visto aqui, então trabalha em altura, trabalha com ruído, trabalha com poeira, trabalha em espaço confinado. Todos esses riscos dentro de uma obra, eles devem ser controlados para que seu funcionário, para que você, funcionário, esteja em segurança. Então precisamos sempre verificar primeiramente esses riscos que a obra vai ter, depois disso fazer todos os controles, tanto de segurança quanto de saúde, para que o seu funcionário não tenha nenhum problema de saúde que o impeça de trabalhar nesses locais. Por exemplo, a gente tem aqui, vocês devem estar ouvindo no fundo, ruído, a gente tem aqui poeira, a gente tem trabalho em altura. Então, em todos esses momentos da construção, temos riscos diferentes e aí precisamos tomar esses cuidados diferentes com os seus funcionários ou com você, para que você fique em segurança, trabalhando nessa organização, nessa obra e aí todos estejam tranquilos quanto a esse trabalho. E para isso precisamos fazer o programa de controle médico de saúde ocupacional, onde nós vamos colocar ali os exames necessários, para que esses funcionários que trabalham nesses riscos, fiquem em segurança, para que eles não tenham nenhum problema de saúde antes de entrar nessa obra, para que eles não tenham nenhum problema de saúde, trabalhando nessa obra e fiquem em segurança. Então, são em conjunto, tanto a parte de segurança quanto a parte de saúde, que vai fazer com que sua obra fique bem, seus funcionários fiquem bem e a gente consiga ter aí uma obra bem feita com os seus funcionários em segurança e saúde e nenhum risco para nenhum deles, ok? Tchau, tchau.